A bebê hoje está muito triste e carente, porque foi ao veterinário e foi um berreiro, não é a Zini? Um berreiro! Ela está bem, libertou todas as mágoas hoje e agora está assim, carente... Estás ao pé de mim? Estás, estás? Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de yes or no, como sempre. Como eu devia dizer todos os meses, mas eu por acaso em maio saltei este vídeo, não sei porquê, esqueci de pôr isto no calendário. Mas como quase todos os meses, eu vou ao site Trendmood, ou neste caso ao Instagram Trendmood, ver todos os lançamentos de beleza para os próximos tempos, desde make-up, cabelo, skin care, perfumes e dizer-vos, pôr o meu filtro pessoal, dizer se estou entusiasmada ou não, se aches que faz sentido ou não. Basicamente dar a minha opinião e os meus filtros pessoais sobre os próximos lançamentos. Esqueci-me completamente de fazer em maio, como vos disse, portanto hoje vou fazer de maio e junho e vou selecionar os meus favoritos dos últimos lançamentos para falarmos aqui neste vídeo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Ok, vamos começar com os blushes novos da NYX, os Buttermelt Blushes. Já várias pessoas me perguntam, este já saiu há um tempo, este é um lançamento de maio, já algumas pessoas me pediram para experimentar estes blushes e eu devo dizer que estou curiosa. Por acaso não adoro o packaging, acho que o packaging é um bocado estranho, não sei porquê, tipo o formato é estranho. Diz que é um pó cremoso que tipo espalha-se como manteiga. Diz que tem intenso pigmento, que espalha-se como um pó, mas é cremoso como um creme. Tem um acabamento soft matte, mas também glowy, que é um bocado esquisito. E diz que tem 12 horas de duração, pigmento e não transferto, portanto transfer resistance, portanto resistente à transferência. Diz que é vegan cruelty free e tem 12 tons. Há aqui alguns tons muito giros, outros nem por isso. Especificamente eu gosto muito deste touro Sooner Than Butter. NYX tem sempre por acaso, os blushes da NYX em pó dá uns anos atrás, tipo os antigos eram ótimos. Estes aqui, porque tem o acabamento soft matte, mas luminoso ao mesmo tempo, deixam-me curiosa, portanto estes aqui parece-me super bem. Tenho que desejar na look fantástica, uma primeira para testar aqui convosco no canal. Temos uma nova paleta da Sigma, eu já havia Tati falado desta paleta e ela disse que é fantástica. Na verdade as coisas da Sigma são muito boas, eu sou mais aderta dos pincéis deles, na verdade. Mas se virem assim a fazer uma coisa é que eu estou a fazer festinhas à pequena. As sombras deles eu já experimentei, são muito, muito boas. Em termos de, isto é uma paleta de neutros, acaba por ser neutros, é a Cool Neutrals Eye Shadow Palette. Embora é uma Cool Neutrals que eu acho que está equilibrada, porque tem obviamente os neutros mais frios, mas também logo no início da paleta tem aqui os neutros mais quentes. Tem aqui um castanho cremel, um castanho neutro, tem um dourado, um dourado mais quente, um dourado mais frio. Então eu até acho que em termos de neutros está bem equilibrado entre o frio e o quente. Não me faz sentido para a minha coleção, mas pelo menos eu acho que em termos de paletas frias. Está bem conjugada em termos de cores, porque tem um bocadinho de tudo. E eles alternam os tons como metálico, mate, metálico, mate, metálico, mate. Portanto, os tons acabam por se equilibrar uns aos outros para vocês fazerem looks coesos. Portanto, eu gosto muito do packaging de fora, por acaso. Parece tipo uns cristais, umas pedras. Tem assim tipo uns, nem sei bem, parece aqueles cristais cheios de dimensão. Por acaso, está muito gira, só não faz sentido para a minha coleção. Temos os novos blushes líquidos da Armani, os Luminous Silk Cheek Tint, que pá, eu gosto tudo o que é a linha Luminous Silk. Tenho alguma curiosidade em experimentar. Estes aqui, por acaso, parecem muito bem. São hidratantes e dizem que se espalham de uma maneira suave, com aspecto glowy e de pigmento construível. São boi-da-cars, tipo, reparem. Não são blushes muito grandes. Tem, obviamente, algumas cores. Eles vão sair com 6 cores. E as cores são bonitas, principalmente os plames e o avermelhado. Eu gosto muito. São cores de blushes líquidos um bocadinho diferentes, o plame e o avermelhado. Só que ao mesmo tempo são 39 dólares. Só que isto está em dólares, mas still, tipo, é boa da cara. Portanto, olha, por um lado até gostava de experimentar, porque realmente há aqui umas cores que eu acho muito a piada, principalmente para o verão. Mas por outro lado, acho que é um cal overpriced. Armani tem coisas boa da boas, portanto, eu não sei para o que é que estou a dizer isto, porque eu normalmente gosto das coisas deles, mas bem. Temos os novos iluminadores da Benefit, os Deu Lala, que são iluminadores líquidos que dão um aspecto natural e luminoso às emoções do rosto. Têm ingredientes nutritivos, como niacinamide e ácido hialurónico e vêm em 6 tons. É uma embalagem mais simples, de tipo pesnaga. Portanto, vocês apertam e sai o iluminador. E as cores são assim mais... Ou seja, são bonitas, mas são mais normais. Têm 3 tons para pele escura e 3 tons para pele clara. Obviamente, os tons de pele médios vão conseguir usar um bocadinho dos dois espectros. Têm um champanhe, um dourado, um rose gold e depois nos tons mais escuros, um bronze suave, um bronze mais escuro e um acastanhato de chocolate dourado. Parecem-me bem. Pelo menos aqui na modelo parecem-me muito cheios. E acho que como eles não são muito intensos, são mais uns iluminadores de líquidos naturais, são fixos para misturar com a base. Temos a nova linha da Elf, Jelly Pop. Eu já vi isto ao vivo e eu fiquei bem desesmada quando vi isto na net, mas depois até ao vivo até achei bem normal. É basicamente o Dewy Primer, o Glow Stick e o óleo de lábios que tem uma cor assim rosada. Isto é tudo inspirado tipo em melancia, na cor da melancia. Eu experimentei o primer e achei muito parecido ao Elf, o Gripping Primer, aquele que é o dupe da Milk. Achei este bem parecido, só que com um cheiro um bocadinho melhor. O Glow Stick não é muito a minha vibe, eu não adoro estes Glow Sticks. E o óleo é bonito. Eu adoro a textura dos óleos da Elf, na verdade. Eu já falei aqui deles no vídeo em que fiz a testar Elf, portanto eu vou pôr este vídeo aqui, para se vocês quiserem ver. Este aqui tem um glitter rosado bonito, portanto se vocês quiserem os óleos da Elf, que são maravilhosos, só que com um glitter rosa. Tipo é mesmo glitter, não é metálico, é glitter, glitter, glitter. Tem obviamente o cheiro a melancia e tem o glitter cor-de-rosa e que acho cheiro. Não é a série que o mais uso, mas parece-me bem. Temos a nova coleção da Nars, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Acima de tudo eu acho muito bonita a paleta. Eles têm agora novas sombras em stick, que são as Total Seduction Eyeshadow Sticks. Cremosas, instantâneo, impacto de cor e secam para, portanto, um acabamento matte, sem fazer crease o dia inteiro. Este é o género de produtos que eu normalmente adoro, mas acima de tudo. Em termos de tons, a paleta chama mais para mim. Acho que a paleta é muito bonita. Vocês têm a paleta com 4 sombras em cima, todas assim quentinhas, perfeitas para o verão. E embaixo têm 2 bronzers, têm o Laguna, o original, e têm o Laguna 4, que é o mais escuro. E depois têm um iluminador que é assim meio dourado, que parece muito bonita. A paleta é muito bonita por fora. Os tons são lindos por dentro. As primeiras 2 sombras, a Easy Living e a 10 Lines, assim mais quentes, são maravilhosas. Portanto, eu acho que isto é tipo... Imaginem, Natasha Denona Bronze, a Eyeshadow Palette Vibes. Só que é mais pequenina e mais compacta, mas boa, por exemplo, para viajar, porque têm produtos de rosto e de olhos. Por acaso, acho que esta... A Naves não tem sempre edições limitadas todos os anos, mas esta deve ter sido das que eu mais gostei até agora, porque acho que é totalmente a minha vibe, principalmente agora para o verão. Portanto, esta aqui. Eu estou curiosa, não preciso, mas acho bonita. Temos a nova coleção da Colourpop com o Pokémon. Pá, está boa da gira. Eu esta aqui até já vi vídeos a experimentarem a coleção. Pronto, a Colourpop é sempre aquela cena, sabem? Eles ou lançam coleções boi das giras. Tipo, os temas são sempre fixos, mas às vezes eles conseguem tipo nail the theme. Portanto, tipo, conseguem ir mesmo buscar a essência do tema e fazer tipo uma colaboração perfeita com aquele tema perfeito em termos de cores, packaging, tudo. Outras vezes é um ganda flop. Estas da Colourpop com o Pokémon. Por acaso, a paleta de sombras, pelo menos, eu acho boi da gira. Já vi malta a usar na net. Parece-me super bem. A textura das sombras da Colourpop são sempre muito boas. Mas bem, tudo da Colourpop eu normalmente adoro, sinceramente. Portanto, olhem, acho boi da gira. Já sabemos que Colourpop, bem que me dá para Portugal, é sempre um ganda filme. Portanto, olhem, fico só a namorar as paletas da Colourpop através da internet. E that's it. Mas, yeah. Se gostarem de Pokémon e gostarem das cores, porque é uma paleta, obviamente, bastante colorida, e estiverem nos Estados Unidos, a máquina acabou de lavar, passem por um sítio com Colourpop porque realmente está mesmo, mesmo fixe. Temos um produto que me deixou muito curiosa, que é da Makeup Revolution. Neste caso, não sei se não é a Revolution Skincare, mas não. Ele diz aqui Makeup Revolution. Que é um novo sérum com peptidos que ajuda a fortificar sobrancelhas e pestanas. Vocês sabem que eu o utilizei durante uns 4 ou 5 meses. Não chegou a 5 meses, foi 4 meses e tal. Eu utilizei um sérum para crescer as pestanas. Da Grandelash MD, que é uma marca que é boi da cara, mas tipo, eu amo aquele sérum. Eu posso deixar esse sérum na descrição, na minha lista de produtos. Sabem que não, a lista não vai ser muito grande, mas eu posso deixar lá o link para esse sérum. É caro, funcionou bem da bem, as minhas pestanas cresceram imenso, mas tipo, loucamente. Eu fiquei para aí com o triplo das pestanas que tinha, longas, farfalhudas, imensas. E já deixei de usar o sérum para aí há 3 ou 4 meses. Não, de 4 meses não, mas pelo menos há 3 meses e as pestanas continuam ótimas. Funcionou para mim, mas claro, eu gostava de encontrar uma opção que funcionasse também mais barata. Portanto, eu estou curiosa com este aqui. Makeup Revolution é sempre mais em conta. Este aqui diz que custa R$ 9,99 em libras. Portanto, vai ser perto dos 10€ para nós. Ou 12€ por aí. Pá, e eu gostava mesmo que isto funcionasse. Diz que deixa as pestanas mais cheias, mais longas e mais fortes. 2 em 1. Em apenas 8 semanas. Que é exatamente o mesmo que o da Grandelash dizia. 8 semanas. E efetivamente, eu comecei a ver até um bocadinho antes das 8 semanas. Portanto, olhem. Estou curiosa, vou procurar isto online porque é algo que eu gostava de utilizar. Não é que eu preciso de ficar tipo com as pestanas muito maiores. Eu deixei de utilizar o sérum porque tipo, eu até o dei à minha mãe. Porque achei que tipo, já estava suficiente. Mas para propósitos de review, eu vou experimentar este e logo vos conto o que é que achei. Temos a nova paleta barra coleção da Natasha Denona que é a Golden Collection. A coleção dourada, eu devo dizer. É assim, as últimas paletas da Natasha Denona não me deixaram bem entusiasmada. Vocês sabem que aquela era a I Need the Nude ou a I Need the Neutral. Eu acho que era a I Need the Nude que toda a gente adorou. Eu até fiz review aqui no canal, eu posso deixar esse vídeo também aqui para vocês verem. Tipo, eu fiz looks, eu achei lindos com aquela paleta. Mas não fazia sentido para a minha realidade e para os meus gostos pessoais e para os looks que eu costumo fazer. E não me deixou bem entusiasmada. Tipo, quando vi a paleta não fiquei tipo, ia preciso boia disto. Não, tipo, tinha curiosidade em experimentar mas não ia comprá-la. Agora, esta é assim. Eu por um lado também não tenho necessidade. Porque paletas com tons dourados tenho eu aos molhos. Mas eu devo dizer que esta paleta chama por mim. Os dourados são lindos e vocês têm vários tipos de dourados e não são iguais, ok? E tem o branquinho e tem o branco metalizado e tem o castanho muito escuro e depois tem os bronzes. Os castanhos neutros perfeitos. It's beautiful. Esta eu adoro. Também tenho o gloss dourado. Eu tenho alguns glosses de outras marcas que é tipo transparente com brilhos dourados. Portanto, não é nada diferente aqui. E a paleta de iluminadores eu também tenho algumas muito boas deste género. Há várias em todas as marcas. E paletas douradas também há. Mas esta, pá, chama-me. Eu vou-me tentar controlar mas eu não prometo nada. Eu vou-me tentar controlar só pelo simples facto de eu ter imensas paletas de sombras. Mas sem dúvida que esta é das paletas da Natasha Denona que mais me chamou a atenção nos últimos tempos. E não sei, vocês gostavam que eu experimentasse aqui no canal. Acham que fazia sentido. Eu acho que todos nós gostamos muito de tons dourados nos olhos. Ou sou só eu. Tipo, eu adoro. Não sei. I don't know. Diga-me em baixo nos comentários. Temos um produto que já está all over the internet. Que é o novo Serum Bronzeador do Makeup by Mario. Que é o Bronzing and Shaping Serum. É como se fosse um serum. Um híbrido de um serum. Bronzer líquido e contorno. Portanto, vocês podem utilizá-lo como... Em termos de textura é um bronzer completamente líquido. Vocês têm o pump. E o packaging é genial. Porque tem o pump. Mas se quiserem rodar o packaging, sai também o aplicador. Ou seja, podem utilizá-lo com o aplicador para fazer o contorno, a modelação. Ou podem utilizá-lo tipo com o pump e misturarem com a vossa base. Ou aplicarem com uma esponja. Portanto, podem depositar na vossa mão com o aplicador. Ou diretamente no rosto. Ou depositar de outra forma. Whatever. Acho genial. É mais nutritivo. Mais hidratante. Mais translúcido. Tem ácido hialurónico e vitamina E. Para deixar um aspecto healthy looking. Portanto, com um aspecto natural. Saudável. Luminoso. Mas isto também faz um efeito bludding na pele. Portanto, apaga um bocadinho a textura e os poros. Isto chama bem para mim. Eu tenho que me controlar. Isto já saiu. Eu, por acaso, não me cruzei com isto em Londres. Porque eu acho que saiu... Passado uns dias de eu sair de Londres. Mas eu estou curiosa. Não sei se já nas nossas cheferas cá. Nós temos em algumas cheferas. Temos Makeup by Mario fisicamente. Tenho curiosidade em experimentar esta textura. A Jamie Page. Não sei se vocês têm. Ela é do Canadá. Gosto muito dos vídeos dela também. Ela já experimentou. Adorou. Já vi outra pessoa experimentar que não adorou. Já não lembro quem foi. Mas eu devo confessar. Tenho muita curiosidade. Só tenho, tipo, dois produtos de Makeup by Mario. Mas adoro os dois. A Lady Gaga lançou Balsams Blush in Stick. Portanto, é como se fosse um blush in stick. Mas boy glowy. E com um aspecto muito balsam. Muito, muito glowy. Muito balsam. Muito brilhante. Que deixa um glass effect nas maçãs do rosto. Perfeito para o verão. Isto era uma fórmula que já existia, pelo que eu estou a perceber. Mas foi reformulada. E tem um novo acabamento. Diz que é à base de serum. Mas de longa duração. Diz que tem um aspecto glassy. Portanto, com um aspecto, tipo, reluzente. Que pode ser usado nos maçãs do rosto ou nos lábios. Diz que tem arnica, goji berry e fermented shinko. Que eu não sei o que é que é. Para hidratar a pele. Fragrance free, clean, cruelty free e vegan. Tem aqui uma catrafada de tons. Vai ser um bocado pouco caro, como tudo da House Labs. Mas isto, por acaso, tem um aspecto bué de juicy. Isto faz-me lembrar aqueles sticks da Pat McGrath. Que eu já falei aqui no canal. Elas têm uns sticks que deixam um aspecto lindíssimo na pele. E eu ando a namorar-los há muito tempo. Ainda não comprei nenhum. Este aqui parece muito parecido. E falando em sticks. Também saíram os da Road. Os da Road já saíram mais recentemente. Mas agora lembrei-me porque é tudo do mesmo estilo. Os da Road também saíram. Onde é que eles andam aqui? Eu tenho que subir um bocadinho mais. Porque eu ainda estou nos lançamentos de fim de maio. Os Road Blush Sticks. Estes aqui já são um bocadinho diferentes. Porque estes aqui, supostamente, já têm um pigmento mais intenso. E um acabamento mais mato, pelo que eu percebi. Eu vi hoje um TikTok de uma pessoa que eu adoro. A aplicar estes no rosto. Têm imenso pigmento. Mas espalharam-se super bem. Pareciam... Sabem que quando ela aplicou no rosto... Claro que isto tem um stick. Mas pareciam-me por causa da textura do bronzer da Chanel. Tipo que faz aquele efeito bué blur. Que eu adoro. Portanto, estes aqui ficaram... Eu não escraço muito nada de Road. Nem os lip balms. Nem nada, na verdade. Mas eu estes sticks tenho alguma curiosidade. Não amo o packaging. Sinceramente, parece tipo um plástico. Um bocado barato. Mas em termos de cores e acabamento, pareceu-me muito bem. A Clinique lançou algo que eu acho que vai ser super popular. Se não for, não percebo. É basicamente o Black Honey. Aquele batom super viral. Que é assim escuro. E muda um bocado com a cor do pigmento dos lábios. Mas vai sair tipo em óleo. Ou seja, tem aquela cor do Black Honey. Que é um vinho escuro. Dá um tinto aos lábios. Mas não é tipo completamente opaco. E vai sair então em óleo. Que eu acho genial. Acho que agora a Pobreão vai fazer todo o sentido. E dá aquele tinto. Eu, por acaso, estou curiosa. Eu experimentei o Black Honey e gostei. Não era boa a minha cena. Mas acho que, para quem gosta do Black Honey, temos aqui uma opção fixe. Eu adoro Lipwells. E acho que isto é uma jogada bem esperta da Clinique. Porque acho que vai fazer todo o sentido. Temos uma nova fragrância da Britney Spears. Eu espero que tenha o dedinho da Britney. Porque, lá está, sabemos todos que ela já teve melhores dias, não é? Pronto. Eu li o livro. Eu sigo-a no Instagram. Ela já teve melhores dias. Não quero começar aqui com a controvérsia. Mas acho que todos podemos. Podemos concordar nisto, certo? Eu gostava muito que esta fragrância tivesse o dedinho dela real. Porque, pá, eu adoro as fantasies. Vocês sabem. Os fantasies mais antigos que tinham, efetivamente, o dedinho dela eram brutais. E, que eu saiba, já anunciam fantasy há algum tempo. Este é o Candid Fantasy. Claro, a embalagem é sempre como a fantasy clássica. Só que este vai do rosa para o branco. E diz que é uma fragrância sweet. Portanto, doce, floral, sofisticada. Com notas de pastilha elástica, morango, laranja, hibiscos, jasmin sambac, lily of the valley, cupcake, sandalwood. Portanto, madeira de sandal e musk. Parece-me tudo bem, bem. Adorava encontrar isto fisicamente a algures. É um eau de toalete, no entanto. Mas, bem, eu tenho fragrâncias da Britney, tipo, são as que mais me duram. Portanto, não há stresses com o toalete ou de parfum, whatever. Eu gostaria de ver que isto tivesse, efetivamente, a identidade dela. Porque, pá, eu acho que as fantasies são as melhores fragrâncias. Tipo, até hoje eu adoro. Era o que eu usava em miúdo. Eu continuo a ter na minha coleção. E, cada vez que uso, eu fico, tipo, é a minha identidade. Não sei. Bem, anyways. Estou muito entusiasmada. Queria ver se encontrava isto. Eu não tenho a certeza. Eu acho que já vi Britney Spears na Douglas. Tenho que dar-se passo numa Douglas para ver se encontro isto. Mas tenho muita curiosidade. Temos a nova base da Elf. A Elf está a dar tudo. Eles têm a nova Soft Glam Satin Foundation. Uma base de longa duração hidratante. Que dá uma cobertura média construível. E um acabamento acetinado. Diz que é uma cobertura confortável. E uma textura respirável. Que não tem aspecto nem cakey. Nem aquele aspecto pesado. Por causa da infusão de 1% de ácido hialurónico e hibiscus. Que deixa um aspecto luminoso e hidratado. Tem também pomegranate, portanto romã, blueberry, mirtilos e goji berry. Extrato. Tudo isto em extratos. Para ajudar a hidratar a pele. 36 tons. 8 dólares cada. I love it. Este é embele. A gente estava a fazer lembrar Laura Mercier. Não sei se vocês também. Mas a mim isto faz-me lembrar completamente Laura Mercier. Os tinted moisturizers. Estou curiosa. Preciso mais bates? Não. Estou curiosa. E quer experimentar? Sim. Aqui foi onde me cativaram. Laneige Lip Sleeping Mask. E vocês sabem que a máscara de lábios da Laneige é uma das minhas favoritas de tudo sempre. E eles já lançaram N cheiros, N sabores, com tinte, sem tinte. Mas esta foi bater no meu fundo. Porque quem me conhece bem sabe que eu tenho duas frutas que sou louca por. Melancia e figos. E de repente aparece uma máscara de lábios da Laneige, que é só a minha favorita, com o cheiro à melancia. Eu não sei se eu preciso dizer, mas há uma coisa, como devem calcular, a minha não vai a meio sequer e eu quero comprar esta. Adorava que houvesse em mini, porque eu acho que não faz sentido a ter duas grandes, tendo em consideração que tenho mil produtos de lábios abertos, mesmo usando em clientes. Mas, meu Deus, se vocês são como eu e adoram melancia, isto é a nossa cara, ok? Tem também vitamina C para ajudar a iluminar os lábios. E diz que tem um complexo de frutas, murumuru e shea butter para hidratar os lábios. Honestamente, não preciso que me digam mais nada, porque eu já adoro. Eu já tenho, eu só quero no novo cheiro. Esta aqui, pelo que eu percebi, tem um tintezinho avermelhado. Bom, sem tinte, eu já só quero, porque a Laneige Lipstick Mask é vida. Patrick Talen sou os novos Unlocked Major Glow Cream and Powder Light Reflecting Highlighter. Sabem que eles têm muitos duas, não se sabem, mas Patrick está a ter normalmente tudo em duas. Imaginem, é os blush em duas, portanto, é um blush em pó e um blush em creme no mesmo compacto. É os bronzers em creme e em pó. E agora tem a mesma versão em iluminador, portanto, vem um iluminador. Eu acho que isto é igual, portanto, pó e creme. Temos algumas cores. Na verdade, só me chama uma. Eu nunca experimentei nada de Patrick Talen, eu sei, é uma ganda falha. É uma acreditadora incrível, que eu adorava, adorava, adorava conhecer. Adoro os looks dele e, na verdade, tenho muita pena de não ter nenhum produto. Efetivamente, não sei o que é que me deu nunca para comprar. Estes iluminadores, parece-me bem. Acho que não seria o primeiro produto que eu experimentaria ou que eu compraria para a minha coleção, só pelo facto de ter imensos iluminadores, mas parece-me bem. Tem 5 tons, pelo que eu estou a perceber. O que eu mais gosto, sinceramente, não é o branco, é o claro logo a seguir, que é assim mais champanhe. Champanhe a puxar para o adorado. Mas bem, já sabem, é tudo mais para o caro. Normalmente, aqui, por exemplo, aparecem dólares, 40 dólares cada doa. Portanto, é caro, mas bem, os produtos dele têm imensa fama boa. Principalmente estes dois têm a fama de vocês poderem utilizar o blush em creme e o pó, um em cima do outro, sem um disruptir o outro. Ou seja, normalmente vocês aplicam o creme e depois o põem em cima, mas supostamente a fórmula dele é feita de forma a que vocês possam pôr o pó primeiro e o cremoso em cima. Portanto, as fórmulas são feitas de maneira a que não interessa a ordem que vocês ponham, eles assentam sempre bem um em cima do outro, o que eu acho interessante. Tecnicamente, faz um bocado de confusão, tendo em consideração sabendo como é que os produtos funcionam, em termos de texturas, mas lá está, só mesmo experimentando os produtos, eles são famosos por isso, famosos, famosos por isso, portanto, têm alguma curiosidade a experimentar. Eu não disse que as bases em stick estavam a ficar outra vez virais. Charlotte Tilbury também lançou uma base tint em stick. Esta é a nova Unreal Skin Sheer Glowy Tint Hydrating Foundation Stick. Isto basicamente é um no foundation makeup look, portanto, é makeup, não makeup. E é tipo um tinte suave para vocês aplicarem. Cobre um bocadinho, mas só perfeito, soa a pele sem tapar muito, sem ficar muito notado. Sem se notar muito, aliás. E faz um efeito blurring, portanto, alisa um bocado o grão da pele e deixa aquele aspecto bem suave e muito ligeiro. Tipo efeito que não se consegue ver na pele, imperceptível. Não é um género de produto, como já vos disse. Também é hidratante, diz que faz um plump e ajuda com a firmeza da pele. Charlotte Tilbury faz sempre... Eu adoro a marca, vocês já veem, mas ela faz sempre claims, tipo... Ela promete sempre o possível e o impossível, portanto, não sei até que ponto é que isto poderá ser verdade. Um bocado o marketing dela, tipo, criar este wow, este buzz. Mas, bem... Em termos de packaging é lindo, mas não me chama imenso. Ok, vamos terminar com a marca da Kim Kardashian. Isto chama-se Skin. Skin, Skin... Não tem I, mas bem, é o SKKN. Eles começaram com lápis, lábios e batons. Eu até falei deles aqui no canal. Em termos de tons, eles estão a lançar tons muito versáteis. Um bocadinho de tons nudos para toda a gente e todos os tons de pele. E continuam com o mesmo esquema. Agora, lançaram os iluminadores e os glosses. São glosses que nunca mais acabam. Eu nem consigo perceber quantos é que são. 10? 10 glosses, exatamente. Todos em tons neutros, desde o neutro mais leitoso, mais concealer lips, até ao mais acastanhado, perfeito para a pele mais escura. É fantástico em termos de tons, a seleção que eles estão a lançar, ok? Já em batons tinha sido fantástica. Tudo em neutros, obviamente. Tem sido o tema, tudo em neutros. Não há cores berrantes ainda. Em lápias lábios estava ótimo. Em batons pareciam-me muito bem em termos de seleção de cores. E agora nos glosses, e de em aspas, aspas, acho que vou encontrar um outro para cada tom de pele. E os iluminadores. Aqui é que eu acho que eles lançaram pouca variedade. Lançaram apenas 3 tons. Um mais champanhe rosado. Um tipo champanhe dourado neutro. E depois um dourado amarelo mesmo. Faltava aqui um iluminador mais bronze para as peles mesmo mais escuras. Só para terem um bocadinho mais de versatilidade. Obviamente eles dizem que são mais texturas gel e mais translúcidos. Ou seja, vocês conseguem, como eles não são tão intensos no pigmento, vocês conseguem adaptar a todos os tons de pele. Mas de qualquer das formas, eu acho que falta aqui um tonzinho, pelo menos, de iluminador mais achocolatado, mais bronze. Não tão dourado ou tão claro. Embora este dourado é um dourado escuro, é um dourado amarelo rico. Eu acho piada é isto, eu acho piada é esta seleção toda, pelo menos. Eu acho que faz falta uma marca ter tantas opções neutras para toda a gente. Sinceramente, e para vários tons de pele. Portanto, olha, é caro, mas tipo há piores. O iluminador é 35. Anyways, não está mal. Eu gosto da seleção de cores, pelo menos, e tenho alguma curiosidade. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Mais uma vez, como sempre, quero saber em baixo nos comentários as vossas opiniões em relação a todos estes lecimentos. Gostaram de algum? Gostavam que eu experimentasse alguma coisa aqui em baixo? Contem-me tudo aqui em baixo? Não, aqui no canal. Deixem-me aqui em baixo, mas digam-me para experimentar aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo, obviamente, como sempre. Já sabem que isto é um lucro pessoal das minhas opiniões. Não levem a mal se vocês discordarem de mim em algum momento. Mas espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.